A Unirb Faculdade Regional da Bahia investe de forma arrojada em espaços físicos consistentes e em laboratórios perfeitamente inovadores, além de professores, mestres e doutores, visando, portanto, o melhor para os seus alunos. O Metanoia acompanha o dia a dia da Unirb. Eu sou o sonho de um novo mundo, sem opressores ou oprimidos. Eu sou a estrada da vida. Eu sou a vocação do mundo. Unirb, construindo sonhos. Nós estamos numa fase de ampliação da instituição, mas o mais relevante que temos é que já estamos com aproximadamente 90% dos cursos reconhecidos. Destes cursos reconhecidos, aproximadamente 80% com conceito 4, numa escala de 1 a 5. E, além disso, também implantamos novos cursos neste período. Então, estamos chegando aí ao universo de cursos em quase todas as áreas do conhecimento. Na área de saúde, quase todos os cursos já funcionam, estes já reconhecidos. Na engenharia, estamos com alguns cursos já em funcionamento e vários aguardando o MEC se pronunciar. Então, este é o ciclo de Salvador que estamos fechando. A Unib mantém campos universitários em Salvador, no bairro de Patamares, nas cidades de Alagoinhas e Feira de Santana e na capital de Sergipe, Aracaju. A Unib mantém campos universitários em Salvador, no bairro de Patamares,